Roda a roleta aí! Tá pronto papai, tá pronto. Para de zoar hein papai. Sai do meu pé. Coberturas aí que eu botei no meio pra todo mundo, tá? Todo mundo comeu? Com um pedaço de pedacinho. Nossa, você gostou. É que eu tava com tanta vontade de comer um brigadeiro. Quer brigadeiro agora? Um dale brigadeiro. Vocês se importam de eu tirar só três pedacinho de moela pra mim fazer? Eu tenho fígado. Se a gente não chegar num consenso, é melhor não ter nem fígado nem moela. Só acho que dá pra dividir a carne, querido. Só isso. E o que que tem renunciar? Um fígado aqui e uma moela ali? Eu não posso comer aquele molho de tomada. É? Eu lavei. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Teve gente que não deu risada aí depois desse VT. Eu quero saber. Quem aqui comeu o pene é o detergenter? Detergenter? Quem comeu? Tem uns vídeos que eu ia dar um necus que na água. A boca também não viu. A boca também não viu. Eles não tão achando a menogra. Não. Mas eu não vi cortaram. Eu experimentei, comi antes. Você lavou na mato ou no tanguinho? Todo mundo soltando bolhas. E o Rodolffo disse que comeu e bateu meio mal. Não foi isso, Rodolffo? Não. Ele já tinha comido um outro antes que tinha batido mal. O Rodolffo sempre comia minhas comidas e falava... Hummm. Mas eu vou na lave e seco. Mas era implicância. Não é melhor ter alguém que cozinhe? Eu adorar ter um Fiuk no meu Big Brother e entrar na cozinha. Vocês não gostavam disso, de ter alguém com você que cozinhe? Não. O Rodolffo ficava louco comigo. Eu chegava no carro e falava... Quer ver o Rodolffo? O Rodolffo tava cozinhando e eu... Rodolffo, como é que tá sal aí? É... O cara quer se meter na sua sal. O Rodolffo tinha que separar o macarrão e o molho vermelho, não era isso? Eu fazia comida e ficava puto com os outros. Nossa. Ficava ou não ficava, gente? 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 Ficou uma fuga. A gente tem que fazer correr nas telas. Escondi! Ficava com medo de eles chegaram. Vamos fazer macarrão. Ele chegava na cozinha e a gente corria. Ele monopolizava, Rodolffo. Ele cozinha. Um dia que eu me atrevo a cozinhar, ele quer dar barbito também. Fechou. Outra vez eu comeci com o Rodolffo. Bora, Rodolffo, cozinhar. Tu lembra? Na shampoo, eu bora a gente sai cozinhando. Teve algum momento que você percebeu assim, Phil? Acho que eu tô exagerando, a galera tá querendo cozinhar assim. Cara, percebi, não vou negar. Então tem coisas assim que eu preciso fazer para me distrair lá não tinha violão não tinha nenhuma das mulheres que eu tinha que fora então eu queria muito achar esse espaço lá só que quanto mais eu tentava achar mais o circo fechava para mim e aí foi assim durante um tempinho foi meio complicado mas a vida está aí para a gente evoluir o feedback super positivo valeu galera